Confira os contemplados do Super Minas Cap do último domingo! Diego de Paraguaçu ganhou uma Honda Pop! Carlos de Santa Rita e Fábio de Piranguinho dividiram uma Honda Pop! Giovanni de Candeias faturou um Jetta! Paulo de Paraíso levou um Honda Civic! Marcelo de Nova Resende ganhou um Corolla! E mais 20 felizardos ganharam mil reais cada no Gira Minas! Parabéns a todos! Super Minas Cap e Hospital do Câncer. Salvando vidas e realizando sonhos! Parabéns a todos!